Barrinha de cereais caseira Ingredientes 1 meia xícara de aveia em flocos 1 meia xícara de amêndoas picadas 1 quarto de xícara de sementes de abóbora 1 quarto de xícara de sementes de girassol 1 quarto de xícara de mel ou xarope de agave 1 quarto de xícara de manteiga de amendoim ou amêndoa 1 quarto de xícara de óleo de cocô derretido 1 meia xícara de uvas passas ou cranberries secas 1 colher de chá de extrato de baunilha 1 pitada de sal Instruções Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius e forre uma forma retangular com papel manteiga. Em uma tigela grande, misture aveia, amêndoas, sementes de abóbora e sementes de girassol. Em uma panela pequena, aqueça o mel, a manteiga de amendoim e o óleo de cocô até derreter e combinar bem. Adicione a mistura líquida à tigela com os ingredientes secos e mexa bem até tudo estar bem misturado. Incorpore as uvas passas ou cranberries secas. Despeje a mistura na forma preparada e pressione bem para nivelar. Asse por 20-25 minutos ou até as bordas começarem a dourar. Deixe esfriar completamente antes de cortar em barrinhas. Despeje a mistura na forma de sementes de girassol.